e fala galera tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar aqui como que foi que eu preenchi o visto canadense tá e parece que tá mais fácil entendeu não me pediram os formulários ainda como da forma antiga e eu vou mostrar como que eu fiz eu preenchi o formulário antigo caso eles me pedirem entendeu vou mostrar aí para vocês como é que é tá galera aqui tá o site do governo canadense tá e RCC Portal aqui você vai clicar aqui ó obter um código convite aí você vai colocar o e-mail de vocês aí tá e vai clicar aqui ó obter e girar código nisso vai pegar e vai enviar lá para o seu e-mail tá um código para você fazer o login depois disso galera e você vai vir para o site do governo novamente o que que vai acontecer aqui você vai fazer o login na tua conta tá na verdade criar uma conta primeiro a TV é a fazer login na conta o visto de visitante tá aí você vai lá para o portal e RCC e aí aqui onde tá roxo você vai clicar ali ó onde tá roxinha e vai criar sua conta tá eu vou clicar aqui ó faço o login porque eu já criei a conta tá eu coloquei o e-mail lá e já fiz o login aqui ó ok aceito aqui são umas notificações que o governo manda entendeu não é para mim é para todo mundo é um aviso para todo todo o pessoal que tá fazendo o que as casa o site e ele pega e coloca essas informações eu vou tá fechando aqui tá E aí vou me inscrever para visto de turismo tá poderia ser o ETA mas eu vou fazer esse daqui porque se eu quiser ir viajar de carro atravessado Estados Unidos para o Canadá com o visto do Canadá eu vou poder agora se for com o ETA não vou poder entendeu aqui ó você vai clicar aqui ó vai colocar eu não reconheço ele todas as informações acima e estou pronto para iniciar aqui ó você quer se candidatar mais do que uma pessoa se você for colocar outras pessoas esse daqui é só para uma uma pessoa tá aí você coloca assim se for só você você colocar não beleza aí salva e continua e inscreva-se para visitar estudar trabalhar no Canadá aqui é visto de trânsito não né visto de visitante ou Supervisto tá e o que acontece aqui e você vai ter que colocar aqui ó para para e para visitar o Canadá como turista tá e vai colocar aqui ó o que que você vai fazer no Canadá você vai ter que colocar aí o que que você fazer e precisa colocar as datas entendeu eu coloquei aqui ó que eu vou visitar o o parque nacional met no parque de Banff tá E aí E aí a cataratas de Niágara e eu coloquei e eu coloquei tinha colocado essa data dois mil e trinta e três aqui mas aí eu vou mudar agora que ver eu vou colocar de dois mil e vinte e cinco tá muito longe é mas aqui você pode especificar certinho tá galera coloco a data faz um cronograma certinho como se fosse um roteiro de viagem mesmo e coloca aqui direitinho tá e para não dar problema aí se você informando direitinho e a data o itinerário sozinho aí é mais tranquilo entendeu e a minha graça falsa eu coloquei aqui bem sucinto tá galera aqui você pode explicar bem certinho e aqui eu coloquei aqui quando você vai entrar no Canadá né e eu coloquei uma data sugestiva aqui e aí o mês e quando eu vou sair a entrada e a saída do do país na galera e isso daqui esse uso aí não vai ter ainda não e as cox segui e continuar e aqui é como se fosse um é um representante entendeu mas como é você mesmo que tá fazendo você coloca não aqui é como se você tivesse alguém fazendo para você precisa tomar documentação certa para alguém fazer fazer tá e aqui você vai colocar o seu nome tá e o sobrenome da forma que tá no passaporte o primeiro sobrenome eu tô usando o nome aqui fictício não é o meu nome tá e colocando a costa o que é um é um é um é um é um é um pseudo documento para mostrar mostrar aqui como que é tranquilo para encher ele não é nada difícil entendeu que você vai colocar o sexo se você é masculino feminino desconhecido ou outro gênero vai salvar e continuar e aqui você vai colocar o documento de viajante tá aqui é o número do seu passaporte tá aqui você vai colocar regular e vai colocar regular quem é diplomado qualquer diplomata oficial coloco oficial tá quem é do governo passaporte estrangeiro pode colocar aí também e aí aqui ó Brasil tá aqui é brasileiro tá você vai colocar o Brasil de novo e qual o número do seu passaporte você vai pegar 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 o número do seu passaporte lá e vai colocar aqui esse número é fixe e vai pedir para confirmar o número do 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 passaporte e vai pedir a data de emissão do passaporte galera e esses documento galera preenchendo é uma muito cuidado para não colocar a data errada em e qualquer uma data que colocar errada pode dar algum problema e aqui ó pediu o dia e o mês em qualquer agosto o que eu vou colocar a validade a validade vai ser noção 10 anos né passaporte brasileiro e vai ser 30 de julho e de 34 e aí você vê aí a data do seu passaporte tá aqui vai perguntar você é residente legal nos Estados Unidos com brincar de se você tiver brincar de se coloca assim se não coloca não e aqui ó você teve algum visto de visitante canadense nos últimos 10 anos você teve um visto você vai colocar assim se não não eu nunca tive o visto e você atualmente possui um visto de não imigrante americano galera eu tenho consegui tirar o visto americano tá e aí eu vou colocar não para ser mais rápido entendeu mas aqui se você colocar assim vai pedir depois para informar o número do do visto que você é o número do seu visto americano tá aqui ó você tá viajando para o Canadá de avião se você colocar assim ele vai mandar para fazer o ETA entendeu aqui não mandou tá mas geralmente ele manda já para fazer o ETA mas eu não quis colocar para fazer o ETA tá e aqui vai perguntar locais onde você viveu por mais de seis meses entendeu São Paulo e se você é cidadão de mais um país ou território não de qual país você é cidadão Brasil galera se você é cidadão de outro país de outro país né e desde o nascimento e aí aqui vai pedir para colocar a data entendeu já entrou a data já automático e documento de identidade nacional e sim galera você pode aqui colocar o seu RG tá aqui e que não tem data de validade pessoal fala que é falam que são dez anos né mas não tem né no documento em si não tem data de validade aqui você vai colocar a data de emissão documento e você vai selecionar o território que foi aberto não é o que foi tirado o documento Brasil e aqui é se você já usou outro nome aí ó no no passado se você usou você vai colocar assim e vai informar os nomes tá eu coloquei não país território de residência Brasil aqui você vai colocar o seu seu endereço tá eu inventei uma avenida aqui ó Avenida Salim Sara e o bairro eu coloquei bairro novo e o código postal e eu coloquei e e seu endereço é o mesmo para correspondência se fosse coloca sim se não se informou o endereço aqui embaixo aqui ó para correspondência tá 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 aí ó e aqui não salvou esse daqui eu vou precisar adicionar aqui ó atual o meu endereço atual aqui não tem muito segredo não galera para preencher esse daqui agora o outro formulário o imm esqueci o número dele ele dá mais um pouquinho de um pouquinho mais complicado mas também se a pessoa prestar bastante atenção a pessoa consegue aqui preencher aqui você vai colocar o Brasil aqui você é cidadão brasileiro é isso aqui que ele tá perguntando isso daqui que tá acontecendo aqui galera isso aqui é como se fosse o aquele documento o o imm tá eu não consigo sair aqui daqui agora e você tá preenchendo aqui com tudo que tá aqui vai no imm é isso daqui e aqui vai perguntar se já tem as suas digitais se sim coloca sim se não coloca não e aí vai salvar e continuar e aqui vai perguntar galera quanto de dinheiro você tem para sua estadia no Canadá entendeu em dólares canadense aí você vê aí o quanto você tem eu vou colocar 10k aqui para não ter problema tá e o pessoal fala que que quem faz outros programas de imigração é em torno de dois e quatrocentos dois e quinhentos dólares mais a passagem ou então três mil quatro mil dólares entendeu canadenses histórias em ensino pós-secundário galera se você estudou vai fez faculdade universidade você vai colocar sim e adicionar aqui se não você vai colocar não tá aqui eu vou colocar o nome fictício aqui de uma faculdade tá e não sei se tá escutando meu cachorro roncar aí e dormindo ele aqui eu vou colocar e aí e o endereço tudo certinho você pode colocar aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui ó pronto coloquei isso daí e se você tem história militar se for se você já foi policial civil militar guarda municipal você coloca assim não não coloca aí você vai informar as informações que eles estão pedindo lá e sobre tal assunto e aqui ele vai pedir galera o trabalho entendeu os últimos dez anos galera então você tem que informar os últimos dez anos do do seu itinerário aí de trabalho certinho aqui eu comecei colocar esses daqui só que depois deu um erro lá na frente aí eu peguei e corrigi e eu peguei e e e removi ele e coloquei só um só de dez anos direto que era bem mais fácil entendeu mas aqui a sua na sua história real mesmo você vai pegar e vai vai colocar a realidade entendeu aqui ó viu eu não conseguia salvar no aqui embaixo aqui ó não ficou azul ali ó ficou tava assim não tava conseguindo salvar aí tive que arrumar aqui você tem que colocar a esse campo aqui as suas funções de trabalho entendeu eu coloquei aqui ó criar vídeos para conteúdo tudo em plataformas digitais aqui ó você vai colocar o endereço o país da o endereço da empresa né o Brasil endereço São Paulo cidade São Paulo tá ó ó lá tá vendo ó porque não dá não aqui ó não estava dando uns dez anos já de de período eu voltei lá para completar o negócio da faculdade que estava dando erro o nome da faculdade coloquei um tecnólogo aí aqui você vai colocar a sua ocupação na faculdade, qual curso coloquei computação ou UTI vai colocar o endereço primeiro aqui vai colocar o país aqui eu vou inventar um endereço aqui da faculdade coloquei endereço Goiânia e a cidade coloquei rua Goiânia e eu ia colocar Vale da Lua aí eu coloquei a cidade de Goiás aí eu salvou pronto aqui agora foi salvar e continuar aqui ó, arrumei aqui galera coloquei 2024 agora histórico de viagens você viajou para algum território daquele que é cidadão que é diferente galera tá se você, aqui o pessoal fala que para mais de seis meses até lá no formulário lá, até mais de seis meses mas aqui ó, se você quiser, você pode colocar, coloca assim e informa as viagens que você fez no meu, como eu peguei e coloquei tá galera, minhas viagens tá você já ficou no Canadá além da validade do seu status aqui é para quem já está lá é irregular galera, entendeu que está com o visto fora de status tá migrou da forma errada, entendeu você já tem algum visto recusado seja qualquer país galera aqui ó tá não é só o Canadá não tá não aqui vai perguntar de criminalidade e segurança se você já cometeu algum crime se você já foi preso, se você já foi acusado de qualquer país de dirigir influência bêbado também tá aqui ó já foi membro de alguma de algum grupo partido político já testemunhou ou participou de maus tratos também não aqui é antecedentes médicos você já fez no IAICC aqui é não galera IAICC é um médico já do lado canadense mesmo antecedentes médicos você já teve tuberculose? não você já teve nos contatos com quem tem tuberculose? não galera 5 anos hein aqui eu estou atualmente está atualmente a hemodiálise? não se você drogas se tem problemas de depressão essas coisas coloca aí galera se sim e se não não foi diagnosticado com sífilis também não você foi coloca aí só vai continuar aqui vai perguntar o estado civil se você é casado casamento direito comum divorciado casado separado único e viúva coloquei divorciado aí aí depois eu vou pra solteiro é o único galera quem é solteiro aí tá aí eu vou salvar aí aqui você vai colocar se você tem algum filho biológico adotivo ou enteado se sim sim ou não não lembra se foi enteado tem que ter a documentação tudo certinho pra pra comprovar aqui não tem nenhum filho natural adotivo ou enteado coloca aí aqui vai perguntar sobre sobre seus pais você foi adotado aqui ou você se você não sabe quem é seu pai você vai colocar aí também tá aqui você vai adicionar vai ter que adicionar o nome do teu pai e da tua mãe tá aqui eu coloquei o um eu coloquei pai eu coloquei o mesmo nome pros dois tá galera acabei fazendo bem rápido aqui você vai colocar a data de nascimento deles tá vai perguntar se é falecido ou se não é se mora na mesma casa ou também não no mesmo endereço galera aí aqui o da da mãe também tá isso aí foi o do pai aí eu coloquei aqui pra ir tá depois eu lembrei quando eu tinha colocado o da mãe aí eu vou voltar e colocar o da mãe lá fazer o mesmo esquema galera tá agosto porque dia 13 pronto ocupação atual coloquei aposentado aposentada se mora no mesmo endereço e aqui pergunta também se eles vão com você para o Canadá galera lembra que lá no início você colocou que não que é só uma pessoa não vai dar vai dar problema na hora que você colocar assim aqui então se é só você é só você e aqui coloca não tá e salva agora bora pro próximo aqui aqui vão perguntar no tipo de língua galera aqui você vai pegar e vai colocar o português brasileiro aí ó português Brasil ok aqui ó você pode se comunicar em inglês ou francês você pode coloca né galera inglês francês ambos e nenhum tá aqui ó tá que idioma que você deseja usarmos para entrar em contato inglês ou francês aqui é na hora que eles for mandar o e-mail tá aqui você vai pegar e vai colocar o seu e-mail tá que você fez o cadastro pra colocar pra enviar aqui galera pediu pra mim adicionar o telefone tá aqui ó residência celular tá aqui ó você vai perguntar se é do território canadense ou outro aí outro galera se tá no Brasil 55 código postal tá e aí o telefone tá se você quiser colocar mais telefones dá só você vir aqui em adicionar tá aí aqui ó resumo das informações galera aqui ó você pode conseguir editar tudinho aqui dá pra você confirmar se tá tudo certo as informações tudo antes de enviar tá você vai conseguir editar aqui só que quando você colocar em editar uma aqui ele vai te mandar lá pro até você vir ao final de novo vai entendeu aí depois porque ele já passa mandando tudo seja tipo dá uma conferida entendeu aqui ó documentos para apoiar sua inscrição aqui são os documentos que ele me pediu galera tá olha aí ó pediu bem mais documento do que no meu aqui ó identidade nacional passaporte e o de fundos provas tá aqui ó consentimento de informações pessoal carta de empregador e teve outro também um meu só pediu o passaporte isso aqui não eu pedi o fundo de provas no meu pediu identidade nacional tá aqui ó esses documentos adicionais aqui eu coloquei uma folha do do passaporte lá com os carimbos das viagens tá aqui ó você vai colocar galera pra adicionar o arquivo tá aí aqui você vai pegar e vai digitalizar o arquivo tá e vai carregar ele aqui galera coloca sim porque eles vão entrar em contato com você galera isso aqui tá coloca assim é que concorda tudo certinho porque se eles precisarem de você tá certo você vai colocar ao lado da forma que tá no passaporte vai salvar aí aqui a gente já chegou na taxa galera aqui ó então o valor do visto canadense eles é 100 dólares tá canadense mais a biometria de 85 dólares canadense salvar e continuar e vai mandar pro check out galera aí aqui você vai pegar e vai colocar o seu cartão tá o nome que tá no seu cartão e o número aqui você vai colocar e pro check out tá depois que pagou galera ele vai pegar e vai mandar a informação pro seu e-mail e vai confirmar que foi tudo certo depois vai mandar pra esse site tt services aí tá o que acontece pra entrar nesse site ele vai mandar a confirmação que você precisa fazer a coleta de biometria aqui embaixo aqui ó carta de coleta de biometria o que acontece eu vou te mostrar aqui expirou a sessão aqui ó continuar na sessão aqui ó carta de coleta de biometria isso aqui veio dia 3 entendeu de agosto o que acontece você vai clicar aqui ele vai mandar você pra essa página tá pra essa página aí você vai pegar e vai ter um link aqui nessa página que você vai clicar aqui coleta biométrica tá e vai abrir essa página aqui ó vai abrir essa página aí você vai colocar aqui ó São Paulo tá pra poder agendar a sua biometria suas biometria não digitais caramba será que eu falei só biometria não é digitais são digitais né aí aqui você pode colocar português inglês ou francês tá aqui você vai pegar e vai fazer o agendamento galera aí vai abrir essa página aqui ó agendar agora agende horário pra biométrica biometria tá aí aqui ó pra fazer online por telefone e-mail e chat pessoalmente tá galera quem vai lá pessoalmente né galera pode ser que alguém vá né aqui eu coloquei online galera aí você vai clicar aqui ó e vai mandar pra esse portal aqui ó aqui você vai ter que fazer um novo cadastro galera aqui ó tá você vai colocar seu e-mail aí não vai adiantar colocar o e-mail sem você ter que colocar aqui ó novo cadastro novo usuário aqui ó aí você vai pegar e vai clicar aqui ele vai mandar pra essa página aqui a da ttsurf pra você fazer um cadastro aí vai pegar eles vão te mandar uma chave tá depois que eles te mandar essa chave você vai colocar seu e-mail a senha que você cadastrou no portal você vai colocar esse pk essa letra que tiver aqui pra você você vai colocar e vai vir pra cair nesta página aqui galera pra você poder agendar essa página aqui galera pra mim agendar deu um trabalho você vai colocar aqui ó clicar no laranjinha e vai abrir aqui ó tá aqui você vai vai pegar e eu não tô enxergando direito aqui agora que vai pegar e vai colocar aqui ó qual local local que você vai agendar a biometria tá e você vai pegar e vai ter que aceitar aqui o meu não tá abrindo galera porque porque eu já tenho uma agendada entendeu então não abriu você vai clicar aqui vai escolher o local e tudo certinho depois vai voltar pra essa página aqui galera depois que a gente deu tudo certinho vai vir umas páginas de confirmação você tem que pegar e ver qual página que vocês vão ter que levar tá a página de confirmação e a página que tem o seu número ó galera o número lá do hotel em MM 5707 eu preenchi ele tá galera se eles precisar eu vou até levar no dia que eu vou fazer a biometria mas não sei se eles vão pegar também então eu fiz aí você vai clicar aqui ó e vai abrir esse daqui ó tá não é muito difícil de preencher tem vídeo no youtube também eu preenchi com a ajuda de vídeo no youtube também esse daqui tá pra abrir ele galera tem que ter o adobe tá quem não tem adobe não vai conseguir tá aqui ó baixou ele vai lá ele vai acontecer dessa forma aqui ó galera então aí vai ter que fazer dessa forma tá eu já vou terminar o vídeo por aqui agradeço por assistir tá qualquer dúvida coloca aí nos comentários que eu vou ver obrigado por assistir e falou galera tchau 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 Obrigado.